Muito bem, Burizada, do canal Futebol e Resenha. Venho aqui hoje, né, gravar esse vídeo, um vídeo bem interessante, a volta do Lacerda ao canal Futebol e Resenha, com as informações diárias do Internacional, aqui, né, e as lives que farei junto com o Martins, nas sextas, sábados e domingos, todas as dez e meia da manhã, da noite, perdão, com a participação dele, né, é isso que a gente acertou, se ele tiver presente a gente faz live, se não tiver presente, não há live para que a gente faça. Mas, enfim, a notícia é que estamos de volta ao canal, né, espero que vocês também possam contribuir, nos ajudar com notícias para o crescimento do canal. A primeira coisa que eu já peço é para vocês deixarem o like. Deixar o like, ativa o sininho e compartilha o link para que mais pessoas fiquem bem informadas das coisas do Internacional. Hoje, as notícias do Inter vão em encontro de lesões e mercado, né. Primeiro, Benedetto. Benedetto, o Inter sondou a situação do argentino, que está com um clima péssimo no Boca Juniors, depois da eliminação do time argentino para o Corinthians, ele errou dois pênaltis, um no tempo normal e o outro na disputa de pênaltis. E o Benedetto está com o mercado livre. Custa muito, né, o Inter sondou a situação, não avançou, o Inter deu um recuo nesta negociação. Hoje seria, eu diria, inviável a contratação de Benedetto, mas é o nome, sim, que está na pauta do Internacional. Como disse, o clube chegou a sondar esta situação. Outro camisa nova que o Inter está de olho chama-se Mikael, também um jogador com passagens pelo Esporte Clube do Recife e que hoje está na Itália, né, e aí também surge na pauta a possibilidade deste jogador parar no Internacional, o que também pode ocorrer sem problema algum. Mas também emperra na situação financeira. Então são dois nomes, tanto Mikael quanto Benedetto, com situações distintas, um mais em conta, que é o Mikael, o outro um pouco mais trabalhoso, que é o Benedetto, mas que requer situação financeira do clube. O Inter tem que analisar direitinho para não ocorrer o risco de ficar depois a ver navios e não ter dinheiro para pagar. É este o meu medo, né, pessoal? Bom, sobre as lesões, o Internacional tem René fora, Bustos fora, Alam Patrick fora, Wanderson fora, e hoje recebeu a notícia que tem mais um jogador fora, e eu me refiro, claro, ao jogador Tyson, que tem um problema muscular na coxa, para de dois a três semanas, de duas a três semanas, o popular um mês, né? E vocês sabem, eu não sei qual é a opinião de vocês, mas me preocupa a questão do Tyson, porque o Tyson é um jogador de alta performance, de alto rendimento, é um jogador que chama o jogo para si, muitas vezes, com velocidade, com penetração, uma palavra bonita, penetração, mas não está bem, né, pessoal? Não está bem. De novo, teve esse probleminha aí de lesão, não sei se foi o tempo que ele ficou parado, né, que prejudicou o ritmo, o futebol da Ucrânia, o futebol menos pegado que o futebol brasileiro. O certo é que ele voltou aqui e soma lesão atrás de lesão. O Internacional precisa reavaliar o que que há com o Tyson, o que que há com a musculatura do Tyson, o que que há com o jogador Tyson. É isso que o Internacional tem que pesquisar, porque não pode estar pagando um salário para o Tyson, e o Tyson, jogo sim, jogo não, lesiona. Então é complicado também a questão envolvendo o Tyson, espero que a direção do Internacional tome a par desta situação, e consiga diagnosticar o que que está ocorrendo com este menino que não consegue ter uma sequência de jogos pelo Internacional. Olha, pessoal, é isso, né, o Inter segue a sua preparação, a sua rotina para o jogo contra o Atlético, um time completamente modificado devemos ter, por exemplo, o Maurício jogando na função do Tyson, de repente, poupar o Depena também seria uma alternativa, o Pedro Henrique também numa sequência, o Alemão está voltando, então acho que pode jogar, o Moledo vai ser poupado lá atrás, não vamos imaginar que o Moledo vai jogar num gramato sintético, voltando de lesão, seria uma irresponsabilidade, ao meu ver, do Internacional. Então a dupla de zaga aí fica com o mercado e vitão. E o Moisés, pelo lado esquerdo, o Moisés sim, vem bem também, né, fez quatro pontos, isso ninguém fala, mas vamos falar aqui, fez quatro, deu quatro pontos para o Inter nos últimos jogos, um contra o Ceará e três, de maneira espetacular agora no jogo contra a equipe do América. Tá bom, pessoal? Esperem que gostem aí dos nossos conteúdos, vamos voltando aos pouquinhos, a trazer as informações do futebol e resenha, referente, no que tange a mim, a futebol, ao Internacional, e ao momento do Colorado, aí, nesta situação, que é um momento muito importante, o Inter chegando em quartos de final de Copa Sul-Americana, e pontuando na ponta de cima da tabela de classificação, o que nos deixa muito felizes, tá bom? E aí,